Maru, um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza. Em fevereiro, em fevereiro, tem carnaval, tem carnaval, tem um fusco e um violão, sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. Some baby, some baby, sou um menino de mentalidades mediana, pois é, mas nasci mesmo feliz da vida, contente, pois eu não devo nada a ninguém, pois é. Pois eu sou feliz, muito feliz, comigo mesmo, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza. Em fevereiro, em fevereiro, tem carnaval, tem carnaval, tem um fusco e um violão, sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. Some baby, some baby, eu posso não ser um band leader, pois é, mas nasci mesmo lá em casa, todos meus amigos, meus camaradinhas me recebeitam, pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. E novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, em gol. Sacudindo a torcida aos 33 minutos, segundo tempo, depois de fazer uma jogada celestial em gol. Tá pelo outro, triplou, triplou dois riqueiros, deu um toque, triplou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo, porque teve uma jogada, foi um gol de classe onde ele mostrou sua malice e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Viu Maravilha, mais gostamos de você. Viu Maravilha, faz mais um pra gente ver. Viu Maravilha, faz mais um pra gente ver. Tá de mal, tá de mal. Tá de mal, tá de mal. Viu Maravilha, faz mais um pra gente ver. Viu Maravilha, faz mais um pra gente ver. Boa noite. Boa noite. Boa noite.